O Grêmio encara a equipe do Juventude neste domingo no Campeonato Gaúcho e o time titular encerrará o período de pré-temporada na Arena e precisando dar um bom resultado ao seu torcedor, mas também um bom desempenho. E a camisa 10 que mudou o comportamento de Ferreira. Eu vou relatar aqui um pouco do bastidor, sobre o que se fala do jogador desde que ele ganhou a honra de vestir a 10. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder absolutamente nada. Vem fazer parte do A Dupla, cara! E lá na KTO, você sabe, o A Dupla está com uma promoção até o final do mês. Quem enviar para o nosso e-mail, ytadupla.gmail.com Uma aposta com a maior odd vencida neste mês vai levar R$100,00 lá na conta KTO. Na tua conta KTO a gente vai te dar R$100,00 para te continuar apostando e ganhando o teu dinheirinho. Eu me dei bem no Mundial de Clubs. Eu disse que Palmeiras e Tião se terminariam o primeiro tempo empatado, odd 2 me dei bem. Mas vamos lá falar do Tricolor, porque as últimas horas do Grêmio, nessa véspera aí de confronto diante do Juventude no Campeonato Gaúcho, nós tivemos algumas movimentações. Por exemplo, o Guilherme Guedes foi oficializado como o novo jogador da Chapecoense. Agora é oficial aquilo que já colocávamos aqui, que antecipávamos, acaba se concretizando. Guilherme Guedes vai jogar na Chape, vai de alguma forma ser concorrente do Grêmio na temporada. A Chapecoense luta para voltar à elite do futebol brasileiro. E o Guedes sem espaço no Grêmio, até de alguma forma frustrando alguns planos, porque muitos dirigentes acreditavam que ele poderia compor o grupo, mas a avaliação do técnico Wagner Mancini não foi essa. O que pesou para o Guilherme Guedes, convenhamos, falando aqui, foi o lado físico. Ele nunca deu uma resposta física considerada boa, positiva. E isso pesa. O Grêmio acaba liberando e vai observar para ver se ele joga lá na Chape, né? Quem sabe depois da temporada de 2022 ele volta e possa ser aproveitado, né? Aproveitado. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Guilherme Guedes lá na Chapecoense. Grêmio encara o Juventude. Neste domingo, 7 horas da noite, campeonato gaúcho, fim do período de pré-temporada, né? É hora de fazer o balanço, o que está bom, o que não está bom. O período de preparação foram 33 dias. O Denis Abraão queria muito essa pré-temporada, então vamos ver qual será o resultado dela. O resultado prático, né? Vamos ver aí o que o técnico Wagner Mancini pode nos apresentar. O time será titular contra a equipe da Chapecoense. A gente joga na tela aí a escalação do Grêmio. Não teremos nenhuma mudança drástica, né? Breno no gol sendo mantido. Orelluela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Thiago Santos e Lucas Silva voltando. Benítez sendo mantido no meio campo, até porque o Campas está cortado da lista de relacionados por conta ainda do choque que levou na partida do meio da semana passada. E nós temos ainda Janderson, Ferreira e Diego Souza. No meio da semana passada não, no último final de semana, né? O Campas acaba tomando choque lá naquele duelo contra o Guarani. Por falar na lista de relacionados, eu tenho alguns destaques desta relação aí do técnico Wagner Mancini para este jogo contra o Juventude. Os relacionados estão aí na tela também. Não há nenhuma, sim, ausência que surpreenda muito. Mas há ausências. Há ausências. Quer ver? O Elias não está aí. O Elias, assim como o Pedro Lucas, o Heitor, os três garotos que tiveram Covid-19. Eles estão treinando. E o relato que a gente tem é que fisicamente eles ainda não estão bem. Eles sentiram bastante. A Covid deu uma pesada lá na preparação dos atletas, dos jovens. Então, eles vão precisar de um cuidado um pouco maior, vão ter que fazer uma pré-temporada, né? Recuperar fisicamente por conta dessa infecção pelo coronavírus, né? Pela variante. E agora, enfim, não estarão aptos, pelo menos não neste domingo, a participarem desse enfrentamento do gauchão, tá? Essa é a justificativa para as ausências, pelo menos as justificativas que nos passaram. Além, é claro, do Campas, né? Que também não está aí na lista, mas como falei, ele ainda se recupera do choque, está treinando. Semana que vem já volta a ser uma alternativa para o time titular. O Benítez está aproveitando o espaço. Mas eu quero falar, cara, do Ferreira. Porque o Ferreira mudou de comportamento, viu? O Ferreira está diferente no vestiário depois que ganhou a 10. Mas está diferente para melhor. O Ferreira, os relatos que nós estamos colhendo do Ferreirinha, é que ele está mais solto, mais ciente da responsabilidade. O Ferreira, ele começa a aparecer como um líder. Não um líder como o Jeromel, como o Diego Souza, tá? Mas ele está aparecendo como um jogador de palavra. Um jogador que chama para ele, que fala, que impõe a sua ideia. Está mais solto. O Grêmio viu um processo de amadurecimento no Ferreira. Depois da renovação do contrato, mas evidentemente também, né? Depois da camisa 10. Então o Grêmio está bastante satisfeito com o reflexo que a camisa 10 deu para o Ferreira. Claro que não é o número, mas é a confiança que foi dada para ele, né? O Tricolor entende isso, acredita nisso. Que o Ferreira, por ter ficado, por ter feito essa escolha, ele teve a possibilidade de jogar no Flamengo. De fato, ele recusou, rechaçou, não quis nem ouvir. Deixou isso muito claro para o empresário, tá? Esse relato nós temos de dentro do Grêmio. O fato é que o Ferreirinha, ele está mais liberto. Está mais ele dentro do vestiário. Está se sentindo em casa e está falando mais. Isso é bom, a gente está vendo aí um jogador que é criado no Grêmio, identificado com o Grêmio, que quis ficar no Grêmio, não foi para o Flamengo por vontade dele e que está aí para tentar reerguer o Tricolor e colocar o Grêmio na elite do futebol brasileiro. Parabéns para o Ferreirinha e vamos ver como é que é esse processo de amadurecimento, né? Até aqui, só elogios ao jogador. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.